Boa tarde Paulinho, iniciando entrevista coletiva nesta terça-feira. Primeiras perguntas do William Mota da Esporte Serra. O Rogério Zimmermann te elogiou após o jogo e disse que lamenta o fato de você ter optado pelo Caxias, pois ele queria você no esportivo. Como você recebe esse respeito dos adversários e como você se sentiu em campo como titular pela primeira vez? Boa tarde. É muito bom ser respeitado pelo adversário e é recíproco. O Rogério é um grande treinador que vem fazendo um grande trabalho no esportivo e eu optei pelo Caxias. Sabemos da força do Caxias com todo o respeito ao esportivo e fiz a melhor escolha. Em relação ao meu comportamento dentro de campo pela primeira vez como titular, fui bem. Acredito que fui bem, fiz uma partida razoável, uma partida segura e acredito que no decorrer dos jogos a gente vai pegando mais ritmo de jogo, vamos se soltando mais e fazendo grandes partidas para ajudar o Caxias. O Caxias teve dificuldades como visitante na competição até agora. Você acredita que dentro de casa é possível render mais, sobretudo no aspecto de construção de jogo e ofensividade? Olha, o professor trabalha com o nosso desempenho tanto fora como dentro. Sabemos que fora conseguimos dois empates e uma derrota, somamos dois pontos. Vamos sempre pensar positivo, né? De quatro partidas até então, três foram fora e temos a oportunidade agora domingo de jogar dentro de casa e temos que fazer o dever de casa, que é buscar esses três pontos. Perguntas do Bruno Muck, da Rádio Caxias. Paulinho, você recebeu sua primeira oportunidade no time titular. O que tu acreditas que acrescentou para o Caxias? Olha, eu agradeço muito a oportunidade que tive, né? Nesse primeiro jogo meu como titular. Acredito que acrescentei na equipe uma boa marcação no meio, tendo a oportunidade de fazer a saída de bola, bastante movimentação no meio-campo, para ter a facilidade para a saída de bola, para chegar a bola no meia e, consequentemente, chegar no ataque. Acredito que acrescentei bem. E, no decorrer dos jogos, vou pegando mais ritmo de jogo e vou ajudando cada vez mais. O Caxias volta a atuar no estádio centenário após duas rodadas. Por que a equipe não consegue repetir o mesmo desempenho atuando fora de casa? Olha, como eu disse, nós trabalhamos para jogar bem tanto fora como dentro de casa, né? Sabemos que a nossa partida fora de casa não foi tão boa. Conseguimos somente dois pontos e agora temos o dever de casa, né? Quanto ao Aimoré, sabemos que temos que fazer o dever de casa. Temos que somar os pontos dentro de casa para buscar o primeiro objetivo, que é a classificação. Estamos trabalhando muito forte essa semana para que possamos conquistar esses três pontos diante do Aimoré. O Caxias sofreu gols em todas as rodadas da Série D. Ao que tu acredita esse número negativo? Olha, não levo muito assim como negativo. Estamos em construção, não é uma desculpa, estamos em construção, isso é um fato. Acredito que jogo a jogo vamos se fortalecendo, vamos trabalhando, vamos corrigindo o erro para que não podemos cometer os mesmos erros e com isso ter mais segurança e não tomar gols. Perguntas do Bruno Cidral, da Rádio Portal da Bola. Esse jogo pode ser o divisor de águas para o Caxias, marcando uma arrancada da equipe nessa Série D? Olha, para nós aqui internamente, nós jogadores e comissão técnica, tratamos o próximo jogo como o mais importante, né? Então, isso sabemos que temos que somar pontos para conseguir o primeiro objetivo e agora o Aimoré é o nosso alvo, né? O Aimoré é a próxima partida e faremos de tudo como mandantes para conquistar esses três pontos. O Caxias tem um gramado muito bom e quando sai para jogar fora tem enfrentado gramados muito ruins. De que forma vocês têm trabalhado para enfrentar esse problema quando se joga fora de casa? Olha, nós internamente temos um lema também. Nós não damos desculpa, simplesmente procuramos soluções. E no decorrer desses jogos encontramos campos bons, campos ruins, temperaturas boas, temperaturas ruins. E isso não é desculpa. Temos que sempre buscar fazer o melhor. E agora, diante do nosso mando aqui no nosso gramado, que é muito bom, temos que fazer o dever de casa e buscar sempre a vitória. Como vocês esperam o Aimoré? É um time mais retrancado ou um time que vem para tentar propor o jogo mesmo jogando no Centenário? Sabemos que vai ser um clássico gaúcho, né? Sabemos que é um time gaúcho, um time muito aguerrido, um time que vai vir aqui para tentar tirar ponto de nós. E nós temos que suportá-lo. O professor está trabalhando bem essa semana, tanto defensivo como ofensivo, para que possamos não ser surpreendido e surpreender o adversário, né? E temos certeza que no final de semana estaremos prontos para esse jogo. Perguntas do Thiago Nunes, da Bit.com TV. O que o Caxias precisa fazer para sair com uma vitória diante do Aimoré na próxima rodada? Olha, temos que corrigir os erros que vemos enfrentando e colocar o nosso jogo, né? Sabemos que temos um time de qualidade, é um time tecnicamente muito bom e temos que colocar nosso volume de jogo. Então, creio que diante do nosso mando temos que fazer isso, né? Nós controlarmos o jogo, colocar a bola no chão, dar o nosso melhor, que tenho certeza que vamos sair com os três pontos. Assim como foi contra o Esportivo, vocês projetam um confronto mais pegado contra o Aimoré por ser um confronto gaúcho? E o que o duelo em Bento pode servir de exemplo? Olha, sabemos que os times gaúchos fazem jogos muito aguerridos, né? Muito disputado. E agora vamos ter esse jogo no próximo. Sabemos que vai ser um confronto difícil. Mas temos que fazer de tudo, porque a nossa meta, a primeira meta é classificar. Então, não podemos perder a oportunidade de fazer três pontos dentro de casa. Perguntas do Eduardo Costa, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. O meio campo nas duas primeiras funções já teve você, Carlos Alberto, João Vieira e Marlon. Em quais aspectos você se diferencia dos demais para continuar com a titularidade nos próximos jogos? Olha, são grandes jogadores, né? Sabemos que o que o professor optar, o Caxias estará bem representado. Eu gosto de me classificar assim como um jogador bem aguerrido, um jogador que tem uma boa saída de bola, que tem facilidade para chegar no ataque também. Creio que vou ajudar bastante o Caxias se o professor optar por mim. Na tua avaliação, o que o Caxias pode melhorar para o jogo com o Aimoré? Olha, podemos melhorar tudo, né? Podemos melhorar tudo, sempre melhorar. Eu acredito que não podemos se acomodar e achar que está bom em algum aspecto. Temos sempre que melhorar, tanto defensivo como ofensivo. E nós temos a oportunidade, né? A semana bem trabalhada, o professor Jacques corrigindo os nossos erros e aprimorando aquilo que a gente já vem fazendo de bom. E creio que diante da Amoré vamos fazer uma grande partida. Valeu, Paulinho. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado.